Moto G54 5G ou Samsung Galaxy A25 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Moto G54 como no Galaxy A25, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Moto G54 pesa 177 gramas e tem 7,99 milímetros de espessura. Já o Galaxy A25 pesa 197 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Referente à tela No Moto G54 você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no Galaxy A25 você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 396 ppi. Referente às câmeras O Moto G54 vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Galaxy A25 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o Moto G54 vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já o Galaxy A25 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G54 5G, você vai encontrar o processador Dimensity 7020 com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A25 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1280 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A25 5G se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G54 5G ou Samsung Galaxy A25 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.